Olá mamães e papás, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês dicas para fazer o seu cachorrinho comer a ração. Quem não passa por isso? Seu cachorrinho não quer comer mais ração e você fica desesperado. Ele até chega a apresentar esses vômitos amarelos por causa dele ficar muito tempo em jejum e a gente fica com o coração apretado, né? Então fica comigo o vídeo todo para você pegar essas dicas que eu tenho certeza que vão te ajudar demais. Mas antes de começar com esse vídeo mamães e papás, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica que tem toda semana aqui. Ativar o sininho para você receber a notificação de que o vídeo já foi publicado e deixar o seu like, pois assim vou saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Falado isso, bora com as dicas! Eu sei que muitos de vocês, mamães e papães, passam por isso. Eu percibo, né? Porque eu recebo muitas mensagens no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, corre lá, me segue esse aqui. Sobre a alba, não, meu cachorro não quer comer a ração, não sei mais o que fazer. Como muitos de vocês sabem, nós somos adeptos à alimentação natural e isso foi o que praticamente nos salvou. Mas eu sei que muitos não têm o tempo, né? Ou a disponibilidade, ou por qualquer motivo, de mudar para uma alimentação natural nesse momento. Então, por causa disso, resolvi gravar esse vídeo dando dicas para te ajudar que seu cachorro se alimente, porque ao final isso é o mais importante que ele se alimente, né? Então, já pegue uma caneta e um papel, anote essas dicas aí que eu tenho certeza que vão ajudar mamães e papães. O primeiro de tudo e o mais importante é conversar com o veterinário e verificar se essa falta de apetite não é algum problema de saúde, ok? Se ele não for um problema de saúde, pode ser que ele não esteja gostando mais desse sabor da ração. O que você pode fazer? Você pode trocar primeiro o sabor para ver se não era o sabor que ele não gostava mais. Aí se você trocou de sabor e ele não continua gostando, aí já tem outras coisas que você pode avaliar. Por exemplo, deixar a comida à vontade faz com que a ração fique o cheiro, né? E a qualidade da comida. Então, não deixe a ração à vontade ou fresca do pacote, né? Fresquinho do pacote no pratinho para que ele sinta mais vontade de comer. Então, o primeiro passo seria esse. Trocar de marca e de sabor para ver se ele aceita melhor um outro tipo de ração. Se você já fez isso de trocar de sabor e não deixar à vontade e ele ainda assim continua sem querer comer a comida. Então, no último caso, mamães e papais, o que você pode fazer para ver se fica mais atrativo para ele esse tipo de alimentação? Sabemos que o Shih Tzu é uma raça bem seletiva, é de paladar exigente. Então, é muito comum que os cachorros se enjoem rapidamente da alimentação. Então, o que você pode fazer é misturar uma proteína na comidinha do seu cachorro. Por que proteína? Porque eles são carnívoros, mamães e papais. Então, a ração já é cheia de carboidratos, cheia de vegetais e contém pouca proteína. Então, como eles são carnívoros, adicionando uma proteína, não vai ficar tão desbalanceada a alimentação. Já falei para vocês que não é ideal misturar alimentos naturais na ração, porque a ração já é um alimento balanceado. Então, você misturando vai ocasionar que a dieta do seu cachorro fique desbalanceada, podendo gerar alguns problemas de saúde como obesidade, por exemplo. Além de que a ração e os alimentos naturais possuem um processo de digestão diferente. E nesse processo pode ocasionar alguns gases e desconforto no estômago do seu cachorro. Por isso que eu não recomendo misturar alimentos naturais na ração. Mas como falei, é importante que o cachorro come. Então, você pode misturar no último caso. O equivalente ao 10 a 15% da alimentação do seu cachorro de proteína. Ok? Por exemplo, se ele come 200 gramas de comida ao dia, então você pode misturar 20 gramas de alguma proteína na ração para ele comer. Lembre-se que as proteínas devem ser cocinadas sem sal e sem temperos. Você pode cocinar na água, ao vapor, creleado, asado, mais sem sal e sem temperos. Ok, mamãe e papai? E fique atento ao ponto de cocimento. O ponto correto de cocimento seria ponto para mal passado. Pois assim ele também vai aproveitar melhor os nutrientes e também vai ficar super atrativo para ele. Então, mamãe e papai, realmente não tem muito o que se fazer, né? Quando o cachorro recusa a comida. O primeiro descartar que não seja um problema de saúde. Depois você troca de marca, troca de sabor. Depois você verifica que esteja ofrecendo fresquinha, né? Que não esteja deixando à vontade, faz tudo isso. No último caso, você mistura algum alimento na comida para ele comer. Mas eu posso falar que a alimentação natural é a melhor coisa. Foi o que nos ajudou muito aqui. Eles ficaram super felizes. O Tomás nunca mais recusou uma comida. Ao contrário, ele fica maluquinho. São muito mais saudáveis, felizes. Bom, eu posso falar, eu sou apaixonada pela alimentação natural. Mas se você não puder, por qualquer motivo, aplique essas dicas aí. Me fala aqui nos comentários, mamães e papai, se você sofre com isso, de falta de apetite. O que você já fez. Se você aplicou uma dica que ajude aí. Que possam ver outras mamães e papai também. E que ajude. E nos vemos na próxima dica. Um beijo.